Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viu estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viu estás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia A minha salvação e a Ti me renderei 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 Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Maranata уже Maranata